Nesta cidade E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja perente ou filho de pescador O importante desembargador Se tá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de fogo E toda a cidade é doxo A força que mora na água Não faz distinção de fogo E toda a cidade é doxo É doxo, é doxo, é doxo É doxo, ora iê iê ô É doxo, ora iê iê ô É doxo É doxo Eu vou navegar, eu vou Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Vambora gente Nessa cidade todo mundo é doxo É doxo, ora iê iê ô Homem, menina Menina, mulher Toda a sua gente rodea magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Oraêêê, ô O importante desembargador Oraêêê, ô Oraêêê, ô Se tá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo Joga a mãozinha! É doxo, é doxo É doxo Oraêêê, ô É doxo Oraêêê, ô É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Oh, 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 oh Oxumoraêêê, ô E aíêêê, ô Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oxumoraêêê, eu vou navegar Palma da mão de macumba De manhãzinha Palma da mão de macumba Trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Se eu trabalhar Se eu trabalhar 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 pra quê? Se eu trabalhar Eu vou navegar De manhãzinha E agora eu vou descer no morro A minha cabeça Que eu vou trabalhar Eu coloco Meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço Eu vou pra barão de Mauá Eu vou trabalhar 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 Se eu trabalhar 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 pra quê? Se eu trabalhar Eu vou morrer Palma da mão Palma da mão Palma da mão de macumba Mas ele é dono da rua Quem cometeu as suas falhas Peça perdão a trancar rua Mas ele é dono da rua Quem cometeu as suas falhas Peça perdão a trancar rua O sino da igrejinha faz belém, blém, blã O sino da igrejinha faz belém, blém, blém, blém Deu meia-noite, deu meia-noite Deu meia-noite, tal matou É trancar rua, que é dono da gera Deu meia-noite, deu meia-noite Seu trancar o ar que é dono da gerar O povo é gerar que o gol mandou O sino da igrejinha faz belém pleivã O sino da igrejinha faz belém pleivã Deu meia-noite, deu meia-noite Seu trancar o ar que é dono da gerar O correjeira que o gol mandou O correjeira que o gol mandou Macumba, Macumba, Macumba Que o, que o, que o, que o que era Sou amado, está em festa, sarabá Seu sete flechas, ele é rei da floresta O que é caboclo, que o, 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 E o caboclo, outra H O que caboclo, o que o? O que caboclo, o que o? Sou amado, está em festa O zarabá, seu mata-vergem Ele é rei da floresta O que caboclo, o que o? O que o, que o, que o, que é a? Sou amado, está em festa O zarabá, seu sete flechas Ele é rei da floresta O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Deu mirongau lá na roça O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Deu mirongau lá na roça São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar Sou um bebeiro e cachorro Toque no pé do joar É mistério e a força de crer Fundamentos que vem de lá Deu mirongau lá na roça O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Palma da mão de uma cumba Palma da mão de uma cumba O que caboclo, caboclo Saberina na mata Caboclo Traz a bala de prata O IVA da meia-noite Lua cheia a madrugada De feitiço em pagelança Faça a lenda encantada O que caboclo Saberina na mata Caboclo Salta a bala de prata O IVA da meia-noite Lua cheia a madrugada De feitiço em pagelança Faça a lenda encantada Foi de feitiço em pagelança Faça a lenda encantada O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Eu mirongau lá na roça O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Eu mirongau lá na roça São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar Só um bebeiro e cachangô Toque no pé do joar É mistério a força de crer Fundamentos que vem de lá Bicho do mato Sobe no breu Se escondeu no juremá Mas o saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Eu mirongau lá na roça O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Palma da mão Palma da mão Ok, caboclo 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 Traz a bala de prata O IVA da meia-noite Tua cheia madrugada De feitiço em pagelança Faça a lenda encantada O de feitiço em pagelança Faça a lenda encantada O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Eu mirongau lá na roça O saci rodopiou Netaneá na palhoça Ciazinha bambiou Eu mirongau na roça Quem manda na mata É o chosse Quem manda na mata É o chosse Quem manda na mata É o chosse O chosse é caçador O chosse é caçador Mas Oxóssia é caçador 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 Maravilha, vocês são maravilhosos Oxóssia é caçador